O que a pandemia nos impôs, se nos impôs a todos, é uma virtualização da vida, uma aceleração do processo de virtualização da vida. Então hoje, a boa parte das questões que tratamos, que antes eram presenciais, acabaram indo para o mundo virtual. Se estão no mundo virtual, isso implica o que? Na reserva, na guarda desses dados, que serão evidentemente tratados pelos agentes respectivos. Então isso vai exigir, por sua vez, um processo de proteção desse bem, que muitos falam que é o petróleo do século XXI, talvez o maior bem do século XXI, que são os dados pessoais de todos nós.